Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Aura. E hoje nós vamos assistir 29 rimas satisfatórias para dar replay. Do centro das batalhas. Sabe o que não é satisfatório? O que é satisfatório? O 29 rimas. Por que não 30? Não é, velho. 29. 29. Ataca. Eu gosto de um número terminado com 0 ou 5. Né? 29? Poxa. Não é nem um peru par, assim. Não é divisível igual. Não, 29 realmente. Ó, é só para a gente encrencar com alguma coisa e gerar... Assunto. Assunto. Nossa, os cabelos coloridos aí. Play. Quem vai falar dos cabelos coloridos aí, hein? Hoje é um dia muito especial, porque a gente é de aldeia, com a volta de uma lenda aí, que é o 90. Também vai ter várias moças confirmadas, o Johnny, o Kant. E eu tô muito ansioso. Também depois de 7 dias aí sem vídeo no canal, hoje a gente tá fazendo um videozão aqui bem legal. É novo o vídeo, então. É, Prado ganhou aldeia. Muita coisa boa acontecendo. Mas espero de verdade que vocês curtam o vídeo, porque a gente ficou muito carinho. E a nóis, desculpa pela frequência de novo, mas... Vacila, hein? Nem vou falar que a gente não fica assim, sem postar vídeo, assim, tal, pá, pá. Temos um posto legal. Valeu por lá por sempre. E bora pro vídeo, que tá muito legal. E é isso. Valeu, mano. Primeiro canto se tocar na sua mão pra fazer uma dúvida pra você tocar pra ele. Sabe por quê? Esse aí é o amigo do... E não sou parecido com você, porque eu me garanto quando eu vou no terceiro. Eu não fui tocar uma corcante, você tinha que tirar a boca primeiro. Ih, não! Poxa! É, ele mandou bem, hein? Respondeu à altura. Pou, pou, pô, pô, ra! Hã! Cê tá me entendendo ou eu vou ter que desenhar. Muita coisa na sua mente, eu sei que você não vai me afetar. Muita falta de ser um MC suficiente pra escutar. Pois, muitas vezes, eu não fui suficiente pra me ouvir. Mas, eu sei, sem escuto o Barretto MC. Já rimei na viela, no beco. Você sabe que sou o Barretto. O que me alimenta mais do que a minha vontade e coragem, é meu medo. Por isso que eu saio de casa do Quack, você tá me mandando salpado, você tá me mandando compondo no beat, quando o Yoakimu é assassinado, beat bate, eu bato na sua cara, você tá ligado, só não faço forma, tem os mano que rima do fone, quando o Yoakimu, eu rimo por ... Pode ver, que agora eu vou te matar, enquanto você rima eu rimo... Menor, eu vejo que vocês não tem origem, os três são MC a gente, porque são extra-vigem, extra-vigem, que rima fenomenal, falou um pôr do barricudo que olha pra baixo e não O que? O que? Você tem que ficar assim, hein? Oh! 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 Tô no cocó, você é pior que o popó, te olho e me dá uma motor, meu parceiro agora eu quero ver se ganha mandar uma rima melhor! o que é o nome dele você tem que gritar já que conteúdo e rima boa você não tem alguma coisa você tem que compensar não eu grito parceiro porque o povo tem que me escutar porque se eles não me ouvir como que minha mensagem ele vai pegar eu faço o meu caminho você só abraça ilusão você é voz de ser povinho o prato é a voz do povo você mandou a correr quando levantar então vamos cinco minutos sem perder a missa e aí tá debochando você ficou bravinha eu te ataquei você quer me bater aí eu não batuí mulher manda se eu te tirar a farda eu resolvo com você ela falou que na farda é foda é cenas aleatórias na batalha você tá ligado que é a rima que te torna inferior você fala de escadaria a rima mamano sabe que o eu quero não pisar atrás se não perdeu nada eu vivo os dois que repararam olha assim pro melhor amigo assim aquele olhado eu vi isso mesmo eu não sei se não perdeu nada por exemplo nunca vai ganhar vai matar ou vai morrer vai morrer o 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